Fala aí tudo tranquilo? Mais um vídeo sem edição pra vocês hoje pra falar um pouquinho da situação aí que tá acontecendo em todo o Brasil que é a greve dos caminhoneiros que tá deixando todo mundo principalmente sem combustível e aí sem combustível as pessoas não conseguem andar, os ônibus não conseguem andar tem muita cidade aí que já tá trabalhando em horário de final de semana os ônibus pra ter menos ônibus na rua por conta do racionamento de combustível a alimentação tem lugar que eu sei que tá faltando ou seja, a coisa tá bem complicada e a culpa é de quem? É dos caminhoneiros? Não, a culpa é do governo a culpa é desse governo sem vergonha, desse governo safado desse governo aí que há anos, não é só o de agora não, mas anos já porque político já vem enrolando o povo brasileiro há muito tempo e vem sugando, e vem comendo dinheiro, e vem mordendo, e vem tirando, e vem explorando até que chega um ponto que satura, que já deu, chega, parou vamos deixar de ser idiota, vamos deixar de ser trouxa, e vamos fazer alguma coisa e alguém no Brasil resolveu acordar e fazer alguma coisa, e esse alguém foi, foram né são os caminhoneiros que deram o primeiro passo e começaram a fazer alguma coisa se movimentar e iniciaram essa greve aí pra mostrar que porra, deu, chega não dá cara, diz a preço de gasolina, gasolina a preço de ouro, álcool a preço de gasolina virou a casa da mãe Joana, e aí virou esse caos, instaurou-se essa situação que a gente tá vivendo agora, e assim, tá uma loucura, uma loucura por todo o Brasil, tem conversado com gente, aqui em Floripa também essa questão dos combustíveis aí virou uma loucura, nos últimos dias o povo todo correndo desesperado pro posto de gasolina pra abastecer pra encher o tanque, chegou ao ponto ontem de racionamento os caras limitar o quanto que a pessoa podia abastecer e aí também teve os espertinhos, os safados, sem vergonha, agindo de má fé que começaram a explorar as pessoas, começaram a vender litro de gasolina a 5, a 6, a 7, a 8, a 10, a 12, assim, um absurdo ao ponto que se chegou dos postos de gasolina tá explorando as pessoas é até ó, meu conselho, minha sugestão, que você anote aí qual foi o posto safado que começou a cobrar 12 reais, 10 reais no litro de gasolina bota um X naquele posto e não vai mais lá pra mostrar pra aquele sem vergonha daquele dono do posto, que da onde que a gasolina que ontem custava 4 agora virou 8 se não tem que o preço da gasolina continua o mesmo, não é porque tá faltando que justifica você dobrar o custo aí, ah, vou aproveitar pra explorar e ganhar mais virou palhaçada, virou sacanagem então, meu conselho, você motorista, você aí que tá me assistindo anota o posto de gasolina, faz um X nele, esse posto eu não vou mais e divulga, compartilha, bota nos grupos do WhatsApp ó, galera, não vão mais naquele posto porque o cara foi safado, sem vergonha agiu de má fé e quis explorar as pessoas se prevalecer de um momento aí, de um problema que o Brasil tá passando pra ganhar um pouco mais, assim, coisa absurda então, meu conselho, já marca um X aí e não vá mais nesses postos e o bom desse momento, o bom dessas situações que ela traz, assim, a reflexão, as pessoas param pra pensar assim, pô, realmente eles tão certos, pô, realmente a coisa tá feia, pô, não devia tá assim e aí você tem que começar a pensar eu até te sugiro a se aprofundar um pouco mais no assunto por que que chegou nessa situação por que que a gasolina chegou nessa situação em parte, é imposto em parte, é o governo safado, sem vergonha que fica cobrando imposto explorando aí o brasileiro até dizer chega em outra parte, é o governo também só que por conta do quê? por conta de um monopólio que existe que foi instaurado no Brasil que somente a Petrobras pode vender gasolina somente a Petrobras pode vender combustível ou seja, independente da bandeira que você vá o combustível vem do mesmo lugar vem todo da Petrobras então, assim, é um absurdo você ter monopólio eu canso de falar aqui no meu canal eu canso de defender aqui no meu canal a importância da concorrência concorrência é importante, é saudável por que que uma empresa tem que trabalhar sozinha, ditar as regras definir, ó, funciona assim, tá acabado não, no mercado tem que ter concorrência pra que se consiga o quê? consiga melhores condições pro consumidor pra que se gere uma disputa de mercado pra que um comece a concorrer com o outro pra tentar o quê? entregar mais pelo menor valor possível porque senão, Petrobras tá sozinha ela faz do jeito que ela quer ela atua do jeito que ela quer ela vende no preço que ela quer ela cobra ela faz o que bem entende ah, agora o preço do parril subiu eles vão lá e aumentam ah, abaixou eles não abaixam ah, eu quero aumentar porque eu quero aumentar eles vão lá e aumentam e assim vai é um absurdo você ficar refém de uma única empresa e uma empresa que sofreu aí muito por má gestão que o governo detonou uma empresa que tinha nome uma empresa que tinha status a nível mundial uma das maiores estatais do mundo exemplo, referência virou esta merda que é a Petrobras hoje que agora só serve pra quê? pra explorar o povo e tapar os furos tapar os furos das gestões anteriores dos governos anteriores e ajudar o governo agora a sustentar, manter essa máquina pesada que não funciona que não adianta pra nada porque no Brasil sério de vez em quando eu converso com um com o outro eu falo assim tudo no Brasil é um absurdo já começa assim você paga tudo dobrado você paga imposto não paga? eu pago imposto você paga todo mundo paga imposto a gente paga imposto pra ter saúde pra ter médico pra ter hospital público e aí o que você faz? você tem que pagar plano de saúde que também já não está mais adiantando que agora a gente tem que pagar o particular também e aí você tem que pagar particular pra poder ter saúde pra poder ir no médico pra poder levar os seus filhos no médico eu preciso levar o filho no médico quando não atende no plano eu tenho que pagar particular no SUS no sistema único de saúde do governo é nem pensar vou perder o dia inteiro não vou poder trabalhar pra poder levar uma criança lá capaz de passar o dia inteiro lá e não ser nem atendido primeiro exemplo temos segundo mais um exemplo é educação eu hoje pago imposto pra ter educação pra ter escola pública pra ter professores e aí o que eu tenho que fazer? eu tenho que pagar uma escola particular pois eu quero que os meus filhos tenham uma boa educação eu quero que os meus filhos aprendam estudem tenham um futuro porque com o estudo já tá difícil já tá suado imagina assim não desmerecendo o ensino público porque eu sei que existem boas escolas mais a qualidade mais o serviço tá sucateado não tem material as escolas estão ruins os professores não é que são ruins mas tem muito professor que tá desanimado o cara vai lá dane-se ensinar não ensinar aprende quem quer ele não tem a preocupação não eu tenho que ir lá eu tenho que ensinar porque ele tá desmotivado porque no Brasil a coisa tá zoneada porque no Brasil tá tudo invertido a gente paga milhões pra sustentar uma máquina pública que não funciona pra eles desviar dinheiro pra político criar milhões de cargos em gabinetes em empresas públicas pra virar essa bagunça e a gente paga a conta paga a conta paga a conta e aí eu te pergunto brasileiro eu te pergunto não só você motorista mas todo mundo aí que tá me assistindo eu te pergunto até quando a gente vai aturar essa situação até quando a gente vai aceitar isso do jeito que tá vai ficar aí conformado sem fazer nada se pô o tempo tá passando vamos esperar o que? deixar pros nossos filhos resolver? pros nossos netos resolver? a eleição tá aí vamos começar a pensar vamos começar a criar consciência vamos votar direito vamos ver em quem que a gente tá votando ah esse rouba mas faz esse rouba mas é legal ah esse aí parece cara vamos ver em quem que a gente tá votando e vamos votar em gente que realmente tem a qualificação que tem a currículo vamos votar em gente que sabe o que que tá fazendo que é outra coisa que eu acho absurdo no Brasil cara pra você fazer um concurso pra catar lixo você tem que ter o segundo grau pra catar lixo pra você catar lixo em Florianópolis pra você ser um pra catar lixo em muita cidade você vai fazer um concurso público é livre de segundo grau agora pra você ser político você tem que saber assinar o nome você não precisa ter estudo não precisa ter educação então o cara que vai fazer lei no Brasil ele não precisa saber de nada ele tem que saber escrever o nome dele e olha lá agora pro cara que vai catar lixo ele tem que ter o segundo grau da onde em que país a gente tá então brasileiro vamos aproveitar esse momento pra refletir vamos aproveitar esse momento pra pensar vamos botar a cabeça no lugar e vamos começar a fazer alguma coisa porque do jeito que tá não dá mais então antes que o Brasil afunda antes que se acabe e todo mundo vai embora vamos botar ordem na casa vamos arrumar isso aí porque dá uma pouca vergonha vamos acabar com essa polícia de caixa ok? meu vídeo de hoje era só pra trazer um pouco dessa situação a greve dos caminhoneiros apesar do governo anunciar que fez um acordo com os sindicatos não acabou porcaria nenhuma porque os caminhoneiros não reconhecem esse sindicato safado que é outra classe também que só serve pra incomodar que não faz nada que é sindicato então os caminhoneiros não reconhecem a mobilização continua pois isso aí é só manobra política pra que o pessoal se dissolva pare de fazer greve saia porque depois pra reunir de novo é difícil então agora que a coisa começou vamos até o fim vocês tem o meu apoio aí caminhoneiros que precisar o canal tá aberto se alguém quiser aqui vir aqui falar alguma coisa ou quiser que eu fale alguma coisa deixa nos comentários tem meu telefone aqui embaixo tem meu e-mail entre em contato o canal tá à disposição porque eu tô aqui pra ajudar motoristas e ajudar o povo brasileiro ok? beleza galera? então um grande abraço um bom trabalho e até o próximo vídeo hein? Atenção consumidores o PROCON Paraná e os PROCONs municipais do estado estão nas ruas fiscalizando os abusos em relação ao preço do combustível e já está disponível na página do PROCON Paraná www.procon.pr.gov.br um link para que o consumidor denuncie é muito relevante que seja apresentada a nota fiscal então o consumidor nesse link vai poder denunciar colocando o endereço completo do posto colocando todos os seus dados e também subindo juntando a nota fiscal vamos ficar atentos e exigir os nossos direitos e aí e aí E aí